Olá pessoal, aqui o Carlos Martins para mais um Giro de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 22 do 11, com os fechamentos do dia 21. Ibovespa subindo de novo, 1,8%, para os 61 mil pontos, então ela está triangulando. A gente falou isso no último Giro de Mercado, antes desse aqui, de ontem, que o Ibovespa tinha mais risco de subir do que de cair, porque estava muito perto dessa linha de tendência de alta, de um possível triângulo, então está triangulando mesmo, pode vir até os 63 mil pontos aqui. Agora que ele já subiu até os 61, fica aberto também uma possível queda de volta aqui para baixo, na casa dos 59 mil pontos, mas ele está criando uma nova projeção de pré, ele está criando uma nova figura. Aqui o Ibovespa Futuro, que tinha uma linha de tendência onde ele quicou, se jogou de novo aqui no espaço em branco hoje, 62 mil e 900 pontos é a próxima resistência. Ele que tinha um gap aqui que foi fechado, então essa região dos 62 mil pontos é uma resistência forte, se ele conseguir passar para cima dos 62 mil pontos, ele pode antecipar o rompimento de uma figura de projeção de preço. No caso, parece que ele está traçando um triângulo também aqui, mas ele tem que romper os 62 mil pontos, se ele não romper, ele pode até criar uma outra coisa, talvez uma flâmula de baixo, alguma coisa assim. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Aqui o Dork saiu do intervalo de super indefinição, que é do 3,39 até o 3,46, mas ele caiu. Acima do 3,46 ele podia entrar naquela faixa que vai até o 3,60, 3,80, ou enfim. A tendência toda aqui já levou o dólar até 4 reais no ano passado, mas dessa vez ele caiu, voltou para o 3,36. Essa faixa que ele está de preço, que vai até o 3,20 agora, é uma faixa de indefinição. Ele já tinha perdido, antes de fazer essa alta toda aqui, ele já tinha perdido a tendência majoritária de baixa, aquela que trouxe o preço do 4,18 até o 3,10. Então ele segue ainda sem projeção de preço. Isso aqui poderia ser uma flâmula, uma bandeira de alta, se ele voltasse a subir forte, mas é pouco provável no momento ele sair correndo de volta para os 4 reais agora. Então a gente deve ver o dólar se ajeitando aqui nessa faixa dos 3,30, alguma coisa durante os próximos dias. No lugar dos papéis, Petrobras subindo 7%, Petrobras e Banco do Brasil puxando a alta do Ibovespa, a Vale também subiu bastante. Voltou para o 15,58, a gente tinha falado do 15,56, como as duas resistências para a Petrobras. Já cravou de novo aqui o 15,58, agora ela tem um pouquinho mais para cima, o 16,20 até o 16,50 como resistência. E o 14,09 segue sendo lá o seu suporte forte. Aqui a Vale 5, que tinha feito uma sombrinha de alta, um paviozinho de alta, que a gente falou disso também ontem. Com essa alta de hoje, de 5,5%, ela monta uma figura de estrelar da manhã. Está marcado aqui um bebê abandonado de corpos reais, ignorando as máximas e mínimas. Então, também conhecido como estrelar da manhã, uma figurinha que pode levá-la de volta aqui para casa dos 24 reais, mas não tem uma projeção de preço objetiva, só está apontada para cima. Aqui, como o volume foi mais alto, realmente está apontando para cima, ela deve ficar andando aí nessa região, entre os 23 e os 25 reais nos próximos dias. Aqui o Banco do Brasil, que deu um salto aí de quase 8%. O Banco do Brasil fechou uma cacetada de agência, a galera ficou feliz que não vai ter que pagar funcionário. E aí ele deu esse jump lá para cima de novo para os 27,66. 27,66, que era o lugar que ele estava andando em volta alguns dias atrás, ele deu uma esborrachada na semana passada, só está se recuperando de volta para essa linha de suporte. Agora ela está entre os dois, o 27,66 e o 28,77. Se ele continuar subindo, ele pode se apontar para o 30,56, que era a projeção inicial que a gente tinha, que foi perdida, depois ele rompeu o 27,66 para baixo, mas ele pode voltar a tocar. Por enquanto, está nessa faixa em branco do 28,77 até o 27,66 mesmo, não tem outra projeção não. Aqui é Itaú, Itaú que deu uma subidinha aí também do 35,68, mas dentro do espaço em branco, que vai do 34,73 até o 36,29. Não tem projeção de preço para ela, está estabilizando aqui e está criando novas figuras, não tem nenhuma projeção por enquanto. E para encerrar, a Ambev, que depois de bater lá no 17,26 de novo, deu mais uma subidinha para o 17,45, mas se ela perder esse 17,26, ela se aponta aqui para baixo para o 16,80. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Rio de Mercado em 5 minutos. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo dia.